oi moçada vamos para mais uma vídeo aula preparado Rodrigo demais da conta eu sou o Rodrigo Assis pessoal ajuda o canal compartilhe com os amigos que querem aprender a dançar Coutry aqui no canal você encontra tanto do Coutry básico ao avançado sim muita alegria gente então vamos lá hoje vamos ensinar o passo americano é um passo super fácil tá então a gente vai fazer para vocês uma vez e vamos mostrar o passo a passo e dúvidas chame no inbox bora para cima galera bora lá então vamos a gente vai fazer sem música para não confundir vocês depois a gente faz com música reposta também não Rodrigão então primeiro movimento vamos sair depois a gente sim vai para vídeo aula sete e oito e começa o passo novamente bacana hein um passo mais no chão um passo fácil para vocês aprender né é um passo mais que você consideraria line um passo mais line com toda origem americana também dá para fazer ele em uma música mais agitada você vai por mais ritmo com mais energia mas vamos começar do passo básico primeiro movimento pessoal a gente vai sair com a tradicional andada lateral só que a gente só vai dar uma pisadinha para marcar vamos mostrar para galera a gente sai para a direita pé direito ó saiu direita perna e esquerda pisa atrás da direita ao mesmo tempo ele volta para frente e cruza na frente da direita e da direita espaçando o passinho voltando agora para o lado esquerdo ó voltou faz o mesmo movimento perna direita atrás perna direita na frente na frente abre para trás preparando giro pisando na frente para a direita 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 joelho joelho preparando a batida lateral batida do cowboy direita e esquerda preparando dois pisão na frente com perna direita um dois vamos girar novamente igual a primeira rodada para trás puxando o braço batendo nas duas conchas agora agora vamos puxando a esquerda agora vamos puxando a perna esquerda arrastar para frente direita e esquerda e começar novamente o passo vamos fazer com mais detalhamento agora tá tá vamos contar para aqueles que gosta de contando então vamos começar ó sete e oito 1 2 3 4 5 6 7 8 começa de novo contagem 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 E vamos dar mais um início ao passo Chutando direita e esquerda E começando novamente Saída lateral Vamos fazer especificado para quem ainda não entendeu Agora falando, explicando para vocês Para iniciante mesmo Saiu com a perna direita para o lado Cruza a esquerda Pisa a esquerda na frente Volta a esquerda na frente Pisa a esquerda na frente Abre a direita Volta a esquerda Cruzando a direita Pisa a direita atrás Pisa a direita na frente Pisa na frente Cruzando Abre para trás Pisa na frente Prepara o giro Giro completo Pisando atrás com a direita Ergue Joelho Joelho Sola Sola Na frente duas vezes 1, 2, mais um giro Prepara as duas batidas na coxa Arrasta para trás do pé esquerdo Arrasta para frente Uma Direita E esquerda E começa o passinho Vamos fazer de costa para a galera Que não entendeu ainda Galera Se tiver dúvida Pode chamar no inbox Sim, sem preocupação Então vamos lá Primeiro movimento Saiu com a perna direita Cruzou a perna esquerda atrás Perna esquerda do lado Perna esquerda na frente Abre a direita Volta a esquerda Cruza a direita Abre a esquerda Pisa a direita atrás Direita na lateral Direita na frente Pisa atrás Prepara na frente Gira completo Pisa atrás Agora joelho Joelho Sola Sola Na frente 1, 2 Gira completo Bate na palma da mão Bate na coxa Na coxa Certo galera Arrasta o pé esquerdo Para trás E chama para frente De novo Esquerdo Direito Esquerdo Vai Rodrigo Gente Isso acontece Eu dei uma errada Vamos de novo Agora vamos fazer de costa Tem apisado na lateral Não tinha colocado Vamos lá então De novo Sai direito Vai Pisa Hit Bate na coxa Chama de esquerda Direita E começa o passinho Esse foi mais uma videoaula Com Wiley Oliveira E Rodrigo Assis Quem não segue Fortalece aí Deixa o like Põe nos favoritos Ative o sininho Ative o sininho Divulga para os amigos Compartilha Esse aqui pessoal Foi uma videoaula mais simples Sem música Para quem realmente está Começando Mas tem passos Mais avançados Ou Do estilo que você gostar Aquele nosso tchau Obrigado Tchau